Ai, olha, bonito pro fim de ano. Gente, isso é que é parceria. Falas das pratas, pensa em tudo, em como enriquecer o seu kit pra poder vender bastante no fim de ano, não é? Em como fazer você ganhar mais dinheiro, com preço super justo, com a facilidade, inclusive, olha, com a facilidade você pagar em três vezes sem juros no cartão, e até por eles estarem sempre te atendendo bem. Com a troca garantida, se você não vender um produto ou outro, até se não vender um monte de coisa, não é verdade? Com uma margem que você já sabe, de 200% a 300% e muita variedade. Aqui você vai, por exemplo, encontrar o campeão de vendas, que é o ponto de luz, fazendo conjunto com brinco. Um presentão pro final do ano, a quanto? 2,89. 2,88, não é barato? Tem mais brincos, anéis, correntes, argolas, tudo. Se você ficar em dúvida, leva o kit completo. Tem 50 peças, custa 8,90, tá? E já dá pra você sentir se você leva jeito pra vendas ou não. Brinquinho com pedra, sem pedra de peixinho. Olha, até o Brinco Cigano, 98 centavos. Conjunto, gente, tem de 1,89 aqui, que é um conjunto que vende muito, que é aquele conjunto de bolinha com brinco. Não é demais comprar nesse lugar? É o Palácio das Pratas. Vem pra cá, se tiver muita gente, você espera, porque vale a pena. A sua vida transforma-se em algo muito mais especial. 1,89 é esse anel de pedras. O terço que todo mundo quer. Quem é que não quer esse terço que tá na moda? 1,89 e ainda uma linha completa de correntes sem pratas, pulseirinhas. Olha o verão, tá aí. A mulherada gosta de renovar, viu? E se você comprar 45 reais na primeira compra-vista, ainda leva o kit da revendedora com medidor, embalagem, flanelinha. É vire fazer a festa. De segunda a sexta-feira, das 9 até as 18. No sábado, das 9 até as 2, endereço. Domingo do Moral, Mito Cinto de Vila Mariana e Paysandu 51. Telefone daqui. 2, 2, 2, 7, 1. É muito legal comprar no Palácio das Tratas, hein?